A vitória do pastor, a vitória dos sobrinhos nesta igreja é a oração. Eu amo o ciclo de oração porque são mulheres que oram todo o tempo. Vejam as suas casas com problemas para cuidar, filhos, esposo e venham aqui orar e receber pela obra. Olhem por mim também pela Manoceia, essas orações aqui tem contido obras e outros mais que oram que nós não conhecemos. Estou com o anonimato, mas os olhos do Senhor estão vendo. Aqueles que mesmo curvado, com peso na cruz, estão caminhando passo a passo, mas a tua mão no Senhor tem te sustentado. Você não está de pé por causa de sua força, pela sua força natural, meu nome é irmão. Se você chegou até aqui, é uma prova inequívoca de que o teu Deus tem te ajudado. Ele não tem te deixado sozinho, amigos tem te abandonado. Ir amigos, parentes, tem te trazido frustração às vezes, mas o teu amigo Jesus lhe tem sido fiel para todos. Então, glória a ele, exalte-lhe a ele em todo o tempo. Faça o melhor para Deus, porque o Senhor tem cumprido as promessas em nós. Pode nos faltar alguém que ofereça no ombro, para chorarmos uma lágrima e darmos um abraço. Pode faltar, mas o amigo Espírito Santo está com Deus. Deus que meteu o consolador.